Eu fiz primeiro o Ferramentas, foi ótimo, já foi um divisor de agas na minha carreira. Daí, no evento do ano passado, ela lançou o Expert e eu não perdi a oportunidade para sair do Ferramentas, para ser Expert com todos os bônus, com todo aquele conteúdo. Eu aproveitei e já estou no Expert, já concluí o Team, que era o meu maior interesse dentro do Expert e já trouxe dois casos para comprovar e para ganhar o selo. Então, de lá para cá, foi uma evolução maior ainda, porque o Expert traz ferramentas muito mais completas e essa diversidade de Team, de Escolar, que eu já comecei também, agora vai chegar o Vocacional, que eu tenho muito interesse. Estou com a minha agenda cheia, produzindo conteúdo, estou em dois canais, com muitos seguidores. Pode vir mais seguidores, mas assim, pelo tempo, pouquinho já está. Pouquinho porque foi em setembro do ano passado o último evento, a gente começou em março a primeira jornada. O que mais me deixa feliz são os resultados com os clientes, com os pacientes, ver famílias transformadas, reestruturadas. Isso não tem o que pague, então é muito gratificante. Principalmente no meu tempo, já tenho mais de 20 anos de trabalho, sempre foi com êxito, graças a Deus. Mas agora, tendo essas ferramentas e a tecnologia que nos permite fazer esses cursos, a partir do evento do ano passado, nós formamos grupos de mastermind, de estudos. Eu tive a oportunidade de fazer outros cursos com amigos da Jaque, que também complementaram algumas coisas que eu particularmente achava que tinha necessidade e agregou muito. Então, foi um divisor de águas mesmo, sempre em evolução. Jaque, gratidão por tudo que você já fez na minha carreira, por mim, e faz por todo mundo. E indiretamente para todas as pessoas que estão envolvidas na sua vida e nas nossas, porque você é lá a criadora de tudo isso. Parabéns, Deus te abençoe, que continue sempre sendo essa luz, esse caminho nas nossas vidas.